Glória a Deus! Dá um glória aí, meu irmão, minha irmã! A glória toda do pai, toda do mestre, paizinho, eita glória! Amados, nós representamos um ministério que a sede fica nos Estados Unidos, isso não significa nada, apenas porque a origem de tudo que a gente aprendeu veio de lá, é esse aqui, ô abençoado! E como a Cristina falou, nós fomos buscar fora, porque infelizmente aqui dentro nós não encontramos o que nós hoje conhecemos. O ministério tem mais de 100 anos de existência, é o ministério que mais reporta o poder sobrenatural de Deus aqui nessa terra, é registrado isso. Em todos os sentidos que você imaginar que Jesus fez na Bíblia, eu já vi com os meus olhos. Todos os milagres, toda a manifestação do poder de Cristo, quando ele andou aqui, eu já vi, através dos meus olhos, e o mais maravilhado que eu fique, é que eu vi Jesus fazendo através da minha vida isso. Eu vi paralítico levantar, eu vi surdo ouvir, cego enxergar, morto ressuscitar, e todo tipo de libertação que vocês imaginarem, simplesmente porque eu me conectei plenamente em Cristo. É muito simples. A gente, nós vivemos, esse seminário, ele basicamente, nós vamos estar estudando quatro grandes pilares fundamentais da palavra de Deus. Meu irmão, dá um toquinho pra nós no primeiro pilar aí, por favor. Pode ir, pode ir, vai, 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 até apareceu o primeiro nome. Aí, pronto. Uma coisa muito interessante na Bíblia, amados, que se nós lermos a Bíblia de Gênesis Apocalipse, ou se nós estudarmos a Bíblia através da teologia literária, nós não iremos conseguir identificar esses quatro pilares plenamente. Muitas das vezes nós estamos atrelando coisas a Deus que não veio de Deus. Porque nos foi ensinado e direcionado assim. Muitas vezes é o diabo o causador daquele mal e a gente está jogando a culpa pra Deus. Pela ignorância, pela falta de conhecimento, pelo entendimento correto da palavra. Então, nós vamos estudar plenamente a natureza de Deus. Quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Qual é a plenitude dessa natureza de Deus? Nós vamos estudar esse pilar. Depois disso, próximo, por favor, meu irmão. Ô mestre, a razão de que pela qual todos nós estamos aqui, é ou não é? Você está aqui por causa de Moisés? Você está aqui por causa de Davi? Você está aqui por causa de Adão? Você está aqui por causa de Jesus, meu irmão. E você precisa honrar isso. Não dá pra você botar uma camisa do Corinthians no domingo e botar do Palmeiras na segunda, dá? Então você precisa entender a identidade de Jesus Cristo. Quem é verdadeiramente Jesus Cristo? Nós vamos estudar profundamente qual o propósito de Jesus Cristo. Ou seja, a natureza de Deus manifesta em Jesus. Por que nós vamos começar com a natureza de Deus? Porque o pilar é a base de todo o entendimento do cristão. A hora que você entender verdadeiramente quem é Deus e qual o teu propósito pela qual você existe em Deus, você vai entender por que Cristo. Porque a tua conexão com Deus só sucede por causa de Jesus. Então, pra que você acesse a plenitude de Deus, você precisa entender como Deus se manifesta em Cristo. Beleza? Segundo pilar? Vamos para o terceiro pilar agora, que começa a ficar bom o negócio? Nós. Qual é a nossa nova natureza em Cristo Jesus? Irmãos, se nós não conhecermos a natureza de Deus, a natureza de Jesus, como que nós vamos identificar a nossa natureza? Em Cristo. Isso é o que o apóstolo fala, de sermos espirituais. Porque a nossa natureza em Cristo não é carnal. Ela é 100% espiritual. Se nós não conhecermos a nossa nova natureza em Cristo Jesus, nós não vamos nunca desfrutar daquilo que Deus tem pra nós. Espiritualmente. Afinal de contas, nós já somos abençoados em carro e casas? O que a Bíblia fala em Efésios? Vamos lá, povo, me ajuda. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, com carros e casas? Ah, entendi. Com moto, com bicicleta? Com um milhão na conta? Engraçado. Se a Bíblia diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais, com todas, todas, é que não falta mais nada. Agora, por que que nós não manifestamos aqui todas as bênçãos dele? Porque há uma desconexão nesse entendimento aqui, ó. Há uma desconexão de saber quem é você em Cristo Jesus. Então nós vamos construir esse entendimento aqui em vocês. E vamos finalizar chutando o chifre do nosso inimigo. Dá mais um clique aí, meu irmão. Esse cara aí, que é o caído. Por que que o pilarzinho dele tá caído? Porque ele tá caído. Porque ele não tem nada a ver conosco quando nós estamos em Cristo. Nós deixamos de tê-lo como Senhor e passamos a ter um novo Senhor, não é? Que é Jesus. Então ele já não tem parte nenhuma conosco mais, esse cara aqui, ó. Então nós vamos conhecer profundamente a natureza do diabo. Ai, pastor, não fala um negócio desse aqui dentro, pelo amor de Deus. Pode cair o telhado. É, pra quem não tem identidade, pensa assim mesmo. Porque pra quem tem identidade, fica caçando ele aí na rua, aí, ó. Quem tem identidade, caça ele. A hora que eu vejo um ser humano, que eu vejo espiritualmente, mesmo já o diabo influenciando ali, eu vou babando pra cima dele. Porque aqui não, já. Aqui é Cristo. E aonde Cristo chega, é bênção. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Aonde que tem enfermidade isso aí? Pastorzão, Senhor, me empresta lá uma bitadeira? Como é que chama aquele negócio que os pedreiros usam, que é a ponta de ferro lá, que o cara vai quebrando o piso? Talhadeira. Eu preciso de uma marreta e uma talhadeira? E eu vou começar, durante o seminário aqui, ir quebrando essas paredes aqui. Eu posso fazer isso, pessoal? Começar a quebrar as paredes, vocês me permitem? Não? Oxe, por quê? Se eu começar a quebrar as paredes aqui, vocês não vão permitir eu fazer isso, não? Gente, depois a gente chama um pedreiro, paga ele, ele arruma, pinta tudo de novo, tá zerada a parede. Por quê? Porque é a casa de Deus? Aqui é a casa de Deus? Ah, entendi. Estamos começando a entender o negócio. Quer dizer que aqui não é a casa de Deus? Por que vocês falam, então, vamos pra casa de Deus? Então, por que que isso tá na mente de vocês? Eu tô indo pra casa de Deus. Sabe quem que é a casa de Deus? Eu e vocês. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a? A primeira casa foi descrita por ele. Tabernáculo, medida certa. Só que a segunda casa, a glória que manifestaria, será maior do que a primeira. e essa segunda casa sou eu e você, viu? Então, você não vai pra casa de Deus. Você é a casa de Deus. Entendi. Glória a Deus. E vem cá, de domingo vocês vêm pra igreja? Ah, entendi. Então, por que que vocês falam eu vou pra igreja? Desculpa, gente. Isso é antibíblico. Porque a Bíblia fala claramente que igreja somos nós. Como que você vem pra um lugar chamado igreja se você é a igreja? Tem que sair da tua mente isso também. Vai conflitar, Ah, não endureçam os nossos corações. Recebam no amor isso. Vou dizer pra vocês por quê. Porque é muito importante nós nos limparmos da religiosidade que tá em nós. Você quer viver aquele primeiro pilar lá e esse aqui em você na plenitude? Você tem que limpar a tua mente. Isso chama-se renovação de mente. Pra que você prove o quê? Que o apóstolo fala? pra você viver o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de quem? Do primeiro pilar. Ou seja, para que você e o apóstolo Paulo falavam para já os religiosos daquela época. Isso tá? Em outras palavras, amados, Marcelo, você não pode destruir o templo aqui de Deus. Ah, é o templo de Deus aqui? É? Quem que é o templo? Ah, entendi. Então por que você fala que você tá no templo de Deus? Se vocês pararem para pensar, nas nossas mentes foram introduzidos muito termo religioso, muita influência da antiga aliança. Irmãos, eu vou mostrar pra vocês pela palavra, tá? A gente só tá tendo uma introdução. Eu digo pra vocês por que que isso é importante. recebam isso com carinho no coração de vocês. Porque pra que vocês possam viver as coisas que Jesus viveu, vocês não podem ser religiosos, entendeu? Infelizmente, sem querer, nós somos religiosos, tá? Porque foi introduzido isso pra nós ao longo dos séculos, pastor. É uma cultura isso. Se nós pegarmos a religião católica, por exemplo, né? Já diz o nome, a religião católica. Religião evangélica. É religião. Eu não sou evangélico, gente. Eu sou cristão. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu encho a boca pra falar isso. Que é o que todos vocês vão sair pensando daqui desse seminário no domingo. Vocês jamais vão falar que vocês são evangélicos. Que vocês não são evangélicos. Porque está na palavra que aquele que é nascido de Deus não pode dizer que Jesus é anátema. Alguém foi ver o significado de anátema? Alguém um dia pesquisou o significado de anátema? Religião. Então, se Jesus não é religião, por que você é religião? O que mais distancia o ser humano da natureza de Deus chama-se religião, gente. Então, nós vamos trazer pra vocês a simplicidade, pastor. Simplicidade da palavra de Deus. A simplicidade da natureza de Cristo é como se nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós estamos no ano de 2023 e nós vamos voltar no tempo até o ano 33, Cristo. Quando Cristo andou com os seus discípulos. Nós vamos estudar a natureza dele como ele manifestou sem ter nada escrito. Hoje nós temos algo escrito que nos ajuda a direcionar, porque nós não andamos com ele. Bem-aventurados serão aqueles que não viram mais. Glória a Deus por isso. Queremos aqui? Eita glória. Então, amados, na verdade, sabe o que vai acontecer? A gente só vai dar uma corrigidinha, uma limpadinha na nossa mente, uma renovação de mente. Vamos tirar esses termos religiosos que foram introduzidos pra nós, que a gente acabou aceitando isso. A neurociência explica isso, né? Porque quando entra, você acaba replicando automaticamente de tanto que entrou em você. Então, vai conflitar um pouco, vai confrontar o vosso entendimento, o vosso conhecimento da palavra, mas recebam de coração, porque em nenhum momento nós vamos estar falando em heresia aqui, muito pelo contrário, nós vamos mostrar pra vocês a palavra nua e crua. Então, amados, o que aconteceu? Ao longo dos anos, essa minha Bíblia aqui é grego-português interlinear, impressa. Ao longo dos anos, nós temos o que? A tecnologia nos chegou tem uns 30 anos pra cá, mais ou menos, né? A internet, começou o trem a voar mesmo e tal. Até uns 30 anos atrás, pastor, nós éramos obrigados a confiar naquilo que nos vinha impresso, não é verdade? Que é a... Aqui, Bíblia. É o que tinha de acesso pra nós a palavra de Deus, é ou não é? Nós éramos obrigados a confiar nisso, não é verdade? É a Bíblia. Ao ponto de falarem Bíblia Sagrada. Porque era a única fonte de informação que nós tínhamos de Deus, do reino de Deus, era o que nos trazíamos, os que traziam pra nós impresso. Hoje, glória a Deus, que nós temos a tecnologia, que nós podemos ir pra sites, pesquisar a palavra, e ainda a gente consegue traduzir a palavra de uma forma muito simples, no Google. É que basta o quê? Nós nos expormos a pesquisar, a buscar. Sozinho é fácil? Não. Confesso pra vocês que é difícil. Se não tivermos orientação, é difícil? Que foi o que aconteceu conosco. Nós tivemos orientação. Então, o nosso presidente do Ministério BDG, que fica lá no Texas, o Anthony, que foi do Ministério John D. Lake por muitos anos, que é um ministério que tem mais de 100 anos de existência, eles estudaram a palavra de uma forma tão profunda, gente. Eles esmiuçaram o grego. Torceram mesmo. E isso, o que que acontece? Faz a diferença, Marcelo? Faz. Sabe por quê? Porque a Bíblia amplificada, que é a que nós temos hoje, ela cortou essa conexão aqui, espiritual, entre o homem e Deus, por causa das suas traduções. Quiseram simplificar, só que ao mesmo tempo tiraram o poder da ação da palavra. Jesus fala em Marcos. Por causa das tradições humanas, o poder de Deus não vai atuar aonde? Na igreja. Por causa das tradições humanas. Que os americanos chamam isso de vacas sagradas. Sabe por quê vaca sagrada? Se você for lá na Índia, a vaca é sagrada, não é? O indiano está morrendo, mas ele passa a picanha e ele não se livra da vaca sagrada. Ele morre, mas morre abraçado com a vaca sagrada, é ou não é? Lá na Índia é assim. E se eu falar pra vocês que o cristianismo está assim? O cristianismo está morto, está morrendo, mas ele não se livra da sua vaca sagrada. Que são tradições religiosas que foram colocadas e que cada um acredita e faz daquilo ali ser a sua verdade plena. E não vai validar se aquilo ali faz sentido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar estudando, amados, numa profundidade a palavra que vai desconstruir algumas coisas e vai introduzir o caminho. E é espiritual, você não precisa fazer força nenhuma, só basta confiar, só basta entender e permitir que o efeito da graça, vocês viram que eu saudei vocês assim? Eu vos saúdo com os efeitos da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém percebeu que eu falei essa palavra? Vocês vão entender o poder que é essa palavra, pastor. Essa palavra é algo surreal e está na Bíblia, que é traduzida erradamente para nós nos dias de hoje. E faz a diferença, Marcelo? Toda a diferença. Vamos lá, todos receberam o manual, até ontem à noite eu estava compartilhando meia noite e meia para quem fez inscrição na última hora, eu estava passando o manualzinho para vocês. Esse é o ebook do seminário, nós vamos estar por aqui, se você for acompanhar pela Bíblia, dificilmente você vai conseguir acompanhar porque é muito dinâmico, é bem rápido, por isso que eu envio o manual para vocês imprimirem e seguirem. O manual, ele já está numa ordem cronológica que nós vamos estar estudando, essa ordem cronológica é sobre os pilares e o manual também, ele já vai estar com as correções, a gente já colocou as correções aqui de alguns termos usados nos dias de hoje que, vamos dizer assim, fazem com que fique inoperante a ação de Deus nas nossas vidas. Amém? Uma das principais vacas sagradas, amado, glória a Deus, pode tirar esse e vamos entrar lá no Word. Aê! Olha só que coisa, revelando verdades, a verdade sobre os dons espirituais. Amados, alguns aqui pode ser que não tem ideia do que seja isso, mas quem já tem anos de estrada com o Senhor, já ouviu muito falar sobre isso, né? Os dons espirituais. Quem aqui já ouviu falar de dons espirituais? Todo mundo, tá vendo? Olha que benção. Glória a Deus. E se eu falar pra vocês que os dons espirituais é uma das maiores vacas sagradas que tem na Palavra de Deus? Eita, pastor, agora fechou, hein, pastor? Pastor Luiz vai tacar um tijolo de mim lá. Daqui a pouco eu vou ver só os apagadores voando aqui, ó. Amados, olha só que coisa interessante. A Bíblia amplificada nos traz a tradução de dons espirituais. Nós vimos muito isso em Coríntios, né? Em 1 Coríntios. E não tem, sei lá, não tem só lá. Tem romanos, tem vários lugares, várias passagens da Bíblia falam em dons. Dons. Ah, dons de cura, dons da ciência, dons de sabedoria, dons, 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 tudo separando. Quando nós analisamos a palavra dons espirituais, primeiro que quando você vai profundamente olhar a palavra dom, dom é algo específico seu, sim ou não? Qual o seu nome, irmã? A Cristina. A irmã Cristina pode ter um dom que eu não tenha, não é verdade? Sim ou não? Mas eu posso, por exemplo, treinar a minha habilidade, mas não vou conseguir, por exemplo, que nem cantar. Gente, eu amo cantar, mas eu não canto, porque se eu cantar cai mesmo esse tijolo tudo aqui na nossa cabeça. É terrível. Posso estudar? Posso, mas eu vou cantar? Não, eu vou aprender a cantar, mas você vê que quem canta mesmo, cai incrível. Abre a boca, é maravilhoso ouvir. se eu abrir a boca aqui pra cantar, você sai tudo correndo. É dom. Por quê? É algo pessoal mesmo, é algo a você. Quando nós falamos do Espírito, Espírito, se nós estamos falando que o Espírito te traz um dom, significa que você tem algo que o outro não vai ter. Sim ou não? Errado. Porque o Espírito, ele não vem dividido. Ou você acha que o Espírito desceu um Espírito de dom de cura em mim, e vai descer um Espírito de expulsar o demônio no irmão. É isso? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que não. O que aconteceu? Traduziram essa palavra do grego e entraram até em contradição, porque eles colocam a palavra dom em duas palavras diferentes do grego. Ou seja, como que pode duas palavras ter o mesmo significado? Isso não existe. Então, o que eles fizeram? Os teólogos. Pra simplificar, porque eles não conseguiam entender o termo do grego, eu morei quatro anos na Grécia, irmãos. Pra mim foi mais fácil entender o que eu falo grego. Pra mim foi mais fácil entender. Olha como que Deus é tremendo, né? Eu achava que eu tava lá na Grécia nadando de braçal nas praias gregas. E na verdade era o Senhor me preparando pra conhecer a palavra dele. E poder compartilhar. Então, o que que acontece? Quando nós falamos de cultura, vamos falar do Brasil, vai. É o que eu tava falando com a irmã ontem. Se a gente for no interior, ó, vou subir pra cima. É o pleonasmo, né? Fala muito no interior isso. Vou entrar pra dentro. Fala muito lá isso. Nós vai, nós fomos, nós voltemos. Aí você vai lá no Nordeste, manhinha, arretado o bichinho. Aí já é outra pegada. Mas é a mesma cultura. Mas por que que falam tantas coisas? É a mesma coisa os idiomas, gente. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma piada. Se eu contar uma piada aqui em português sobre um tema qualquer que a gente te associa a esse tema, a gente vai dar risada. Porque a piada é pra dar risada. Piada que faz chorar não é piada. Então vai dar risada. Se eu pegar essa mesma piada, traduzir ela pro inglês, o que que vai acontecer? Ela perde o efeito dela. Porque o cara do inglês lá não vai entender o contexto da minha piada, não é verdade? Eu apenas traduzi o idioma. Mas o efeito da piada lá no inglês não vai ter. Assim aconteceu com a palavra de Deus, minha irmã. Traduziram errado e aí colocaram isso como cláusula pétrea. Petrificaram. Olha, é sagrado, nisso ninguém toca. E pra isso a gente precisa entender a história da igreja. Porque quando o Cristo entregou o reino de Deus da forma que ele entregou e ele ensinou os seus discípulos, ele ali não tinha nada escrito. Você concorda comigo? E como que as pessoas se convertiam ao cristianismo? Porque eles viam o que os discípulos faziam e ouviam. E o evangelho não consiste em palavras ou sabedoria humana, mas em poder. Por que que não manifesta poder hoje, meus irmãos? Já pararam pra pensar, pastor? Porque deveria manifestar, se nós estamos falando de cor sobrenatural, não é poder. Poder que eu digo, amados, é qualquer manifestação do Espírito Santo através da minha e da sua vida. É poder. Mas por que que não tem poder, Marcelo? Porque exatamente aí que está o problema. As traduções colocaram uma divisão entre as naturezas. E o dom espiritual é uma tradução muito grande de vaca sagrada. A palavra dons espirituais do grego, ela não está no Novo Testamento, irmãos. A palavra dons espirituais não existe no Novo Testamento. Em nenhum lugar do Novo Testamento essa palavra não está lá. Que é doma pneumáticos. Nós já vamos chegar lá, já vou conduzir vocês a entender isso aqui. A palavra doma pneumáticos, que seria dons espirituais, ela não está no Novo Testamento em nenhum lugar. A palavra que nós encontramos lá é outra palavra do grego. Chama-se carismata. Que é caris é graça. Caris do grego significa graça. O má que é após a palavra é pra conotar o efeito daquela palavra. E no grego quando ele acrescenta o tá depois do má é pra colocar o plural nessa palavra. Então o significado de carismata não é dons espirituais. Significa efeitos da graça. E no Novo Testamento a palavra que está em todos os versículos é carismata. Então muda tudo. Sabe por quê? Porque você vai dar um glória agora. Todos os efeitos da graça está em você 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 é que te ensinaram errado. Te falaram que você precisa ser especial. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas por que um tem que ser mais especial do que o outro? se ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim e em você pelo amor foi por amor. E o Espírito Santo que vem habitar em mim e você ele vem com todos os efeitos da graça. Como que isso manifesta em mim Marcelo? Agora entra o que? O entendimento. Você precisa entender isso. Você precisa conhecer isso. Porque se nós não conhecermos não entendermos como nós vamos ter a fé. Afinal de contas estamos falando de fé. Ô pastor, mas por que que tem gente que não tem o dom de cura? Já vou explicar. Ele não tem dom de cura. É que foi falado para ele e ele foi buscar a fé dele e ele canalizou a fé dele em uma ação da graça. O que que acontece com ele? Manifesta? Sim, não é fé? Mas e os outros efeitos? Ele nem olha para os outros. Na verdade o que que ele faz? Ele trava a ação do Espírito Santo com todos os outros efeitos sobre a vida dele. Porque é o seguinte então o cara endemoniado lá precisa ser exorcizado lá tirar os demônios dele lá o negócio está feio. Ah não eu preciso me consagrar eu preciso pegar a cobertura do pastor e eu vocês estão entendendo aí onde eu quero chegar? Se você entender quem você é você vai precisar de cobertura de homens se você já tem a assinatura e a cobertura do próprio Cristo até porque quem expulsa o demônio é Cristo. É ou não é? Você vai chegar lá e falar seu demônio aqui é o Marcelo meu melhor você sair daí se eu vou descer o tapa na tua orelha ele vai olhar para tua cara e vai dar risada ele vai falar assim se você ficar quieto você não pega você também agora se você chegar lá e falar assim escuta em espírito sabendo quem você é chegou Cristo aqui agora e em nome de Jesus eu te ordeno sai agora ele vai sair sabe por quê? Porque no espírito isso está decretado e ele conhece isso é você que não conhece o demônio ele sabe mais do que nós da autoridade de Jesus ao ponto que eu já cheguei em situações que só deu passar as pessoas eram curadas está na Bíblia e isso também a sombra de Pedro que não é sombra sabe o que é aquilo? virtude porque o que saiu de Pedro não é sombra gente a sombra não cura ninguém pelo amor de Deus o poder que foi manifesto ali era a virtude que saía de Pedro até porque Jesus fala disso também alguém alguém me tocou e saiu de mim amém? bora lá pra na página naquela que nós estávamos amado do grego por favor então nós vamos começar aqui a desconstruir a nossa mente referente a palavrinha de dons espirituais amém? isso é muito importante porque a hora que você entender que independente de quem você é ou o que você é como você seja independente de qualquer coisa Jesus trouxe pra você a plenitude do reino de Deus ponto você precisa entender isso se você entender que você realmente não é merecedor de nada maravilhoso porque você não é mesmo eu e você não somos merecedores de nada não está sobre nós está sobre o que Jesus fez na cruz só que a religião nos conduziu pro outro caminho aonde você precisa fazer um esforço aonde você precisa consagrar aonde você precisa fazer lá o seu sacrifício aonde você mas vem cá e o sacrifício de cruz de Cristo não foi o suficiente? vocês já pararam pra pensar nisso? nós fomos conduzidos amados a fazer tantas coisas e não olhar por aquilo que realmente Cristo fez por mim e por você uma vez uma irmã nossa numa festa a família família estava lá bebendo e endemoniou uma pessoa da família ela cristã que deveria chegar ali quietinha discretamente pôr só a mãozinha perto da pessoa lá assim e fala sai dele agora sabe o que ela fez? ela foi pro quarto se escondeu e ficou olhando da janela lá o demônio fazer a festa na bagunça e ela sabe que ela falou ah eu não me consagrei não deu tempo de eu me consagrar de fazer um jejum mas peraí vamos lá se você faz um jejum o sacrifício tá sendo teu ou de Cristo? vamos gente então peraí então o sacrifício de Cristo já não serviu pra nada você precisa fazer jejum pra expulsar um demônio? você precisa fazer um jejum pra curar um enfermo? porque quem cura um enfermo e expulsa um demônio? então o que você quer fazer? por que você quer entrar na frente de Jesus? é por isso que não acontece porque você tá entrando na frente de Jesus na verdade você tá invalidando a plenitude do efeito da graça que veio sobre a tua vida é como se você anulasse é como se você falasse assim ó não é o suficiente e eu preciso acrescentar algo aqui nesse negócio vocês estão entendendo? eu sei que tá conflitando né porque eu também fui conflitado jejum até de Daniel fazia todas essas coisas pra poder orar curar fazer todas essas coisas eu também era conduzido a fazer isso a mais eu não tô dizendo que você não possa jejuar entenda agora o propósito que eu tô dizendo sobre jejum porque a religião tá conduzindo as pessoas a fazer jejum por uma troca por um propósito por um benefício ou por uma ação e não é até porque Jesus falou que quem anuncia o jejum é hipócrita o próprio Jesus disse isso se você for jejuar não sai anunciando que nem os hipócritas faziam eles pintavam até o rosto sabia? pra mostrar que eles jejuavam Jesus fala é hipócrita quer jejuar meu amigo? fica quieto só você e Deus lá jejua você e ele se você quiser que ninguém saiba que você tá fazendo isso se não o teu jejum sabe o que que foi? hipocrisia não serviu pra nada eu sei que é pesado mas se você quer viver a simplicidade de Cristo o poder de Jesus manifestando a tua vida você precisa se limpar disso aí tudo foi difícil pra mim pra caramba sabe por quê? eu vim do ministério nós aqui o Anderson também que nós éramos tão arraigados da antiga aliança que até que pá eu colocava pra me parecer judeu não sei se o Anderson fazia isso mas eu fazia até que eu era tão influenciado pela religião que até que pai eu colocava irmãos e vem cá tem algum judeu aqui levanta a mão então glória a Deus porque você é gentil e a graça veio pra mim e pra você que somos gentios chofar me colocaram até pra fazer curso pra aprender tocar chofar e eu tocava chofar tem nada de errado você tocar chofar tá? eu tô dizendo eu toco eu sei tocar uma vez de madrugada lá um demônio quis entrar lá em casa lá com a Cristina sentia a escada chegou até balangar lá o negócio eu catei o chofar três horas mas eu fiquei tocando ele lá acordando tudo zizinho mas porque a religião diz pra mim que chofar expulsa demônio também a gente ri né vai tocar a trombeta vai sim e vai ser lindo o dia que tocar viu porque o dia que tocar a mesma trombeta é porque ele tá vindo buscar a igreja dele aleluia glória a Deus irmão e nesse dia vai ser benção demais que nós vamos entrar no gozo eterno do pai né imagina que nem tá lá em Mateus no finalzinho de Mateus 25 pelo amor de Deus na hora que ele separar o bode das ovelhas e vou falar mais quer cair de costa aqui esses bodes são cristão viu não é quem não tem o Espírito Santo não ele vai separar o bode das ovelhas é cristão que nasceu na igreja cresceu na igreja casou na igreja e morre no inferno é verdade e nós temos que abrir os nossos olhos como cristãos como filhos do Deus Altíssimo como os discípulos de Jesus Cristo nós representamos a Cristo aqui nessa terra meus amados nós somos a imagem e semelhança do Criador que pagou um alto preço sabe pra quê? pra voltar a conectar enquanto nós estamos aqui na plenitude dele o que o primeiro Adão perdeu o segundo Adão trouxe de volta sabe o que? domínio vai lá pra Gênesis 1.26 o que Deus deu pro homem lá? domínio o que o homem perdeu? domínio o que Jesus trouxe? domínio e o que Jesus nos entregou? domínio para dominar sobre a terra sobre todo o principado potestade príncipes óculos espirituais da maldade tudo esse domínio tá sobre mim e você sabia disso? na verdade a hora que você andar na rua só de você pisar assim tem que sair um estrondo que os demônios tem que partir em retirada só de chegar você perto aonde quer que seja eu e a Cristina quando chega nos lugares a gente fala assim ó satanás nós chegamos vaza porque aqui não tem espaço pra nós dois às vezes a gente até permite que ele fique pra ele ver a glória de Deus sendo manifestada só pra ele ver a glória de Cristo sendo manifestada sabe qual que é o mais lindo? é que é em mim e em você caramba gente se a gente entender isso é muito glorioso o que Jesus fez por nós é muito glorioso vamos então eliminar a vaca sagrada dos dons espirituais é muito importante isso sabe por quê? porque você não precisa ter dom de nada até porque não é bíblico não está na bíblia isso o que que você só precisa ter? fé o que que ele fala? se você tiver fé pequenininho e mais esses sinais acompanharão aos que? não senhor está errado é aos que jejuam não é aos que jejuam? ah não? engraçado os sinais acompanham aos que? ah entendi é que eu fiz a tradução errada aos que creem não é? então por que que nós temos que fazer algum esforço para os sinais nos acompanhar? basta só se crer de um tamanhozinho de um grão de mostarda é possível jogar um monte de um lado para o outro é porque amados vou explicar para vocês na verdade a religião colocou as nossas visões naturais para eu não falar carnal a religião te mantém na visão natural das coisas os teus olhos são naturais cara você pode ir para a monte 500 vezes você pode fazer todas essas coisas eu vou dizer uma coisa para vocês vocês vão ficar impactados aqui nesse seminário de vocês vão perceber que a visão de vocês é natural é uma visão carnal e ele diz para nós termos uma visão do que? e o seminário ele vai fazer isso conosco vai ó virar a chave e uma vez que virar a tua chave já era uma vez que virar a sua chave espiritual mesmo limpou tirou deixou o carro alinhadinha só bater a chave e ligar o seminário ele tem o poder de tirar nós ó irmão volta para aquele powerpoint por favor rapidinho aqui aí garoto vocês estão vendo aqui que nós temos uma linha chamada mundo que é onde o inimigo está e nós temos uma linha espiritual que essa linha é onde nós deveríamos estar e que pela qual Cristo nos colocou nela o que que o diabo faz principal papel dele ele tem dois papéis fundamentais na nossa vida um evitar que você se converta primeiro ou seja que receba o selo a marca da promessa o Espírito Santo beleza você até conseguiu isso aí glória a Deus o segundo passo dele é fazer com que você não saia ainda que tenha o Espírito Santo não saia dessa linha aqui ó do mundo fisicamente não espiritualmente espiritualmente ele vai fazer de tudo para que você continue aqui aí entrou a religião então a religião chega para você e fala assim olha nós vamos fazer uma campanha agora e vamos jejuar todo mundo um propósito tal para atingirmos aqui uma espiritualidade né e aí você faz o que vai lá em cima atinge realmente uma espiritualidade por causa do esforço que você está fazendo porque você crê nisso e você desenvolve a tua confiança nisso a tua fé nisso então você atinge um pico de espiritualidade só que a hora que acaba o teu propósito o que que acontece você olha volta para cá de novo aí você já organiza para fazer um próximo evento para atingir um pico de espiritualidade de novo isso é o diabo porque ele sabe que se ele te trouxer aqui para baixo ele te arrebenta ele te pega aqui embaixo ele te pega mesmo tendo o Espírito Santo agora tenhais a mente de Cristo pensar olhar para as coisas que são do ah quer dizer que ele está querendo nos dizer um caminho nos orientar para uma direção e essa direção não é aqui é essa conversão que nós precisamos ter é a nossa mente conectar lá em cima lá naquela linha espiritual e aquela linha espiritual ela é constante vocês vão ver que a natureza de Deus nos capítulos para frente é padrão ela é constante ela é padrão uma vez que você acessa essa natureza dele irmãos é surreal porque o negócio é espiritual mesmo não é físico teu corpo vai continuar andando aqui mas você em espírito vai andar lá e isso só acontece através do entendimento da renovação da mente se não não tem como por isso que o apóstolo falava isso você só vai degustar da boa perfeita e vontade agradável vontade de Deus se você tiver uma renovação de mente porque enquanto a tua mente estiver travada aqui você não vai degustar isso é bíblico isso então nós vamos fazer o que colocar a mente de vocês o entendimento de vocês que vocês estão lá em cima e não aqui embaixo e uma vez que você entender isso já era você não sai mais de lá porque você entendeu você chegou lá com você esses três três o que a palavra fala vós estáis mortos e agora a vossa vida está escondida em Cristo em Deus ou seja nós fomos introduzidos lá no trono escondidos em Cristo irmãozinho por que você esconde é para ser achado ou não ser achado não é verdade ou seja você esconde para não ser encontrado por que que Cristo nos esconde por que que Deus planejou para nos esconder dentro de Cristo nós vamos estar vendo durante o seminário isso também porque uma vez que vocês entenderem que em espírito vocês estão dentro de Cristo em Deus escondidos nele em espírito virou a chave o ser humano é tri corpo alma e espírito espiritualmente nós temos pai engraçado quer dizer que aqui é tri e lá é tri não tem alguma coisa em comum aí quer ver agora vocês vão dar um pulo onde vocês estão teve um dia que eu falei com um pastor assim ó sabia que nós somos participantes da trindade o cara deu um pulo porque ele é teólogo de doutorado ele deu um pulo que ele quase virou da cadeira você não fala um negócio desse eu falei tá repreendido em nome de Jesus meu querido eu tô falando de coisas espirituais aqui cara não porque a trindade é plena é santa e olha a nossa como é que você é meu sei por isso que ele morreu na cruz cara e glória a Deus que você sabe que você é um pecador sabe por que ele olhou na terra e não achou um e glória a Deus que você é um pecador porque você recebeu o Espírito Santo porque você é um pecador não mas nós não tem como eles são plenos são puros a gente peca eu falei isso a bíblia diz que não tem quem não diga que não peca verdade só que ele fala também que dos seus pecados não me lembrarei mais e agora ele escreve a lei dele em nossos corações e no nosso entendimento como através de tábuas e pedras através do Espírito Santo ou seja se você quer ser transformado na tua vida você precisa ser espiritual sabe por que que o crente não transforma porque se não tiver transformação meu irmão o Espírito Santo está morto ali está parado mesmo está apagado porque o único que tem o poder de nos conflitar agora nos confrontar e nos transformar é quem pastor é o Espírito Santo então quem aplica a lei diretamente em nós agora o Espírito Santo por que você vai fazer um negocinho errado se ele está ativo e você o que ele fala não opa parece que tem uma coleira puxando a gente assim né e aí o que que acontece você comete a coisa errada logo em seguida vem o que o arrependimento você fala assim ai caramba sabe o que que é isso Espírito Santo então quanto mais você está conectado em Espírito mais o Espírito Santo tem a autonomia de transformar a sua vida é simples assim gente agora se o Espírito Santo não está aceso ai como que você vai ser transformado fala pra mim você continua o que no mundo continua carnal continua com a mente carnal você não tem uma mente espiritual agora para que manifeste o poder de Deus você precisa ser espiritual não vai manifestar o poder de Deus se você tiver uma mente carnal ou seja natural ah mas eu estou em Deus já basta já basta sabe o que que Jesus disse ide façam discípulos eis que estarei convosco até a consumação dos séculos ele falou para os doze isso porque o apóstolo Pedro está vivo até hoje gente tem que pegar os códigos aí ele está falando para nós também promessa dele e sabe mais ele falou assim foi me dado todo o poder ah todo fala todo mundo fala comigo todo o poder foi dado para quem quem recebeu primeiro Jesus quem habita em mim em você ah entendi se Jesus está habitando agora em mim em você através do Espírito Santo por que que não tem todo o poder de Jesus manifestando aí vocês já pararam para perguntar nisso é porque a religião não deixa você fazer isso é gente eu vou bater na religião sim e não vou parar de bater na religião porque a religião é que deixa o cristão morto a minha intenção aqui é fazer de você discípulos é vocês terem uma mente de discípulos é vocês olharem para o mestre e refletir o mestre não refletir a homens vocês não tem que copiar a mim nem o pastor Luiz com todo o respeito nem a pastora Vânia nem a pastora Cristina nenhum de nós aqui devemos ser modelo para ninguém sabe o que nós temos que ser? o modelo que está em nós tem que ser Cristo é o modelo que está em mim você que tem que aparecer que é Cristo sabe qual que é o maior orgulho que eu tenho? é quando alguém vem e fala assim nossa vocês tem algo diferente eu falo glória a Deus Jesus muito obrigado pai obrigado senhor porque é porque o senhor está aqui gente eu tenho tanta identidade nele que o diabo não me engana não me tira mais essa identidade eu tenho tanta certeza de Cristo em mim mas tanta confiança de Cristo em mim que eu simplesmente vou que eu sei que é ele eu só vou tem que ir é porque quando você se conecta com a natureza de Deus pega esse código agora você naturalmente vai você não força nada você simplesmente manifesta você simplesmente faz porque Cristo fez as pessoas ficam pensando assim olha só como que é a cabeça do cristão ah mas eu não sei nem o que dizer para aquela pessoa ah eu sou tímido ah né esse é o ser humano limitado o ser humano espiritual você acha que ele está preocupado com alguma coisa? porque se ele sabe que é Cristo que está nele e Cristo faz ele está preocupado com o que? simplesmente Cristo vai fazer gente se eu sou limitado ele vai tirar a limitação se eu sou brigado meu irmão glória a Deus pela sua vida se eu sou travado ele vai destravar porque a vontade dele é essa e o que que nós estamos aqui? para fazer a vontade de Deus quem fez primeiro a vontade de Deus? Jesus então nós vamos aprender com Jesus também como que ele estou dando só um overview de tudo tá gente isso aqui vai estar tudo no seminário perguntas e respostas vocês podem anotar se tiverem dúvidas em papelzinho não interrompa durante a administração anotem as dúvidas pertinentes aquilo que nós estamos pregando por quê? porque o próprio seminário vai responder todas as dúvidas de vocês inclusive eu já até sei quais são as perguntas que vocês vão fazer ah mas e o versículo tal pastor com esse aqui ô pastor e aquele versículo que fala isso já sei tudo isso aí então que aí já começa aquelas coisas na cabeça ah mas ele está falando isso mas olha o versículo aqui que diz é ou não é? isso pronto então quando acabar o seminário vocês vêm e aí se faltou alguma coisa para esclarecer a gente esclarece amém? a gente já sabe de tudo isso nós já estamos já vacinados aí com esse negócio de renovar a mente dos irmãos e eu vou dizer uma boa notícia para vocês faz seis anos já que eu e minha esposa somos do ministério bidegós porque eles nos reconheceram como representantes deles aqui no Brasil para levar esse seminário para o Brasil inteiro para as pessoas aqui do nosso país e em todo lugar que nós andamos até hoje em todo lugar que nós ministramos esse seminário as pessoas que receberam todas elas transformaram a vida delas a vida delas nunca mais foi a mesma pessoas que nos relatam falando assim pastor eu andando na rua eu vi lá espiritualmente eu vi o demônio ali eu vi a enfermidade ali e ali eu já fui pai eu vi Deus fazendo a vida daquela pessoa porque a gente precisa entender que cura na Bíblia não é a educação que nos deram referente a cura a Bíblia quando fala de cura é tudo viu tudo é que na nossa cabeça cura é o seguinte eu estou machucado aqui que meu irmão machucou o ombro aí ele vai lá no hospital toma a injeção passou tal foi curado não cura na Bíblia é tudo nós vamos ver quando Jesus operou a vontade de Deus os endemoniados eram trazidos para ele os enfermos os lunáticos todos eram ah é quer dizer que então um demoniado foi curado é que a gente tem uma visão carnal que a gente acha que cura é somente doença não é cura é qualquer ação qualquer efeito da graça manifestada na tua vida para o teu próximo ele foi curado porque aí te concorda que nós já abrimos o leque agora porque senão você já fica pensando o seguinte ah aqui é um seminário de cura não aqui não é um seminário de cura porque Jesus não foi curandeiro e nós não somos curandeiros nós estamos aqui para entendermos que nós podemos manifestar a plenitude de Deus em nós conforme a necessidade do Espírito Santo naquela situação que a gente está e isso está em todos nós e isso está para todos aqueles que estão em trevas e precisam da luz que está em nós em outras palavras em Cristo Jesus nós somos a solução para o mundo amém não você não entendeu esse negócio tem um versículo na Bíblia que diz assim o mundo anseia vai me ajuda aí que o mundo aguarda ansiosamente o que? a manifestação do que? ah gente pelo amor de Deus está na Bíblia é isso ou seja o mundo aí fora as pessoas que estão em trevas que não receberam o Espírito Santo ainda eles anseiam eles estão aguardando a manifestação dos filhos você sabe quem que pode continuar o ministério de reconciliação de Jesus Cristo está na Bíblia também eu só fico dando código sabe por que eu não dou o versículo? para vocês aprenderem a buscar eu só fico lançando os códigos aqui está na Bíblia pode procurar se não está lá porque quando você fala assim é versículo tal 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 o peão entra que nem agora quando você fala assim está na Bíblia isso aqui vai procurar lá para você ver se você não acha aí eu te eu te estimulo a buscar então a gente precisa estar atento a algumas coisas amados que vamos dar uma limpadinha vamos tirar isso aí e vamos colocar o certo e vocês vão ver que vai acontecer tá o mundo lá fora aguarda ansiosamente a manifestação de nós os filhos de Deus amém o mundo está doente está doente o mundo está cada vez pior e nós somos luz aqui no mundo e nós temos que copiar Jesus tal como ele é somos nós também é bíblico vai procurar glória a Deus então vamos lá vamos falar um pouco dos dons espirituais esse é um tema muito controverso dentro do universo religioso porque alguns ministérios acreditam em manifestações do Espírito Santo outros não alguns dividem isso aí fala que tem dons outros fala que isso aí não existe então na verdade amados a gente tem que olhar aquilo que realmente é o que a palavra quer nos trazer nós não temos que se apegar ao que um diz outro diz eu falo pra vocês porque na nossa vida quando nós entendemos isso a palavra se fez fato a palavra se fez fato e contra fato não tem argumento então quando nós entendemos isso e aplicamos isso aconteciam as coisas se fez fato e aí isso foi a prova de que nós estamos alinhados com ele dentro daquilo que ele nos entregou gente é muito simples o negócio é o homem que complicou por incrível que pareça é verdade pastor é tão simples pastor Luiz que a gente fica assim às vezes até impactado de tão simples que é o evangelho só que o homem complicou e aí a gente entrou nessa roda e tamo indo junto é que nem quando você cai num vai numa cachoeira que tá descendo aqueles rios de cachoeira se você se jogar ali o que vai acontecer ah vai trazer você vai embora e assim foi e aí tá vindo e tá vindo e o povo tá replicando e ninguém vai pesquisar ninguém vai e hoje nós temos recurso hoje temos sites cara tem tanta linha de busca aqui de estudo que a gente pode ter da palavra nós vamos até indicar alguns sites pra vocês aqui que é onde a gente estuda até se precisar ensinar a pesquisar pela Strong a Strong é maravilhosa você tem um código você tem um código da palavra quando você digita lá só aquele código aparece aquela palavra em toda a bíblia pra você estudar aí é maravilhoso então que nem eu vou falar de carismata aqui que é efeitos da graça né e aí quando você pega o código de carismata que tá lá e você copia o código e põe ali assim pum põe pra mim traz todos os versículos da bíblia que fala de carismata que traduzido erradamente pra nós como dons espirituais que são efeitos da graça já vou mostrar aparece todos os versículos que tem a palavra carismata aí você pega lá pneumáticos que é espirituais que tá no início de 1 Coríntios 12 que fala lá quanto aos dons espirituais não é? tá errado não é dons espirituais ele está falando para pessoas quanto aos espirituais irmãos não quero que sejais ignorantes não tem nada a ver com don espiritual porque se você descer um pouco mais pra baixo no mesmo capítulo você vai encontrar a palavra dons também lá e aí você não tá pneumático lá tá carismata então como é que o cara coloca dons pra pneumáticos e coloca dons pra carismata tem alguma coisa de errado aí que quando ele fala em dons de cura aqui embaixo se eu não me engano é o 9 quando ele fala em dons de cura aqui embaixo é dons também não tá? dons de cura só que a palavra em cima de dons é carismata quando você entra no primeiro versículo em cima que é pneumáticos ele coloca dons também mas peraí se ele tá pondo dons pra pneumáticos por que ele pôs dons pra carismata? eles não sabem simplesmente colocaram lá sabe o que é isso? eles querem amplificar eles querem trazer pra nós uma simplificação vamos dizer assim da palavra e pra não complicar tipo não vamos mexer naquilo que a gente não consegue entender e aí a gente aceita isso recebe isso e isso aí corta completamente o efeito original espiritual que tem por trás da palavra porque a bíblia é espiritual amém? não dá pra discernir a bíblia pela carne só dá pra saber as coisas do espírito pelo espírito porque senão ela se torna apenas uma letra e ele diz que a letra por que que o cristão tá morto? porque ele está aprendendo apenas a letra ele não está tendo acesso aquilo que dá vida à letra que é o espírito santo mas eu tenho o espírito santo mas no teu entendimento isso não foi acionado a chave é o espírito santo é o espírito santo é o espírito santo